Olá, pessoal! A gente vai cortar 47 círculos de 9 cm e vamos fazer fuxico. Dá uma dobrinha aqui, estou usando uma linha dobrada que aí não vai arrebentar e agora vai dando a dobrinha e vai alinhavando. Tem que fazer essa dobrinha aqui para não desfiar, tá bom? O tecido que eu estou usando é chita, mas outro tecido também vai dar certo. Popeline, tricoline, cetim, usa o que você tem em casa. A gente vai começar fazendo as pernas do palhaço. Eu vou usar uma linha de pipa, que é uma linha mais grossa. Dei um pontinho aqui, amarrei para não soltar e a gente vai passar 12 fuxicos aqui dentro dessa linha. A gente vai fazer as duas pernas desse jeito, 12 fuxicos. Coloquei 12 fuxicos, cada cor em uma linha, peguei essas duas linhas, enfiei aqui na agulha, as duas juntinho e agora a gente vai passar aqui sete fuxicos para fazer o corpinho. Passei os fuxicos com as duas linhas, virou o corpinho. Agora, a gente separa aqui uma linha para cada lado, coloco aqui na agulha e passo oito fuxicos para fazer cada braço. Coloquei os fuxicos, a gente aperta aqui assim, bem apertadinho e dá um pontinho aqui para arrematar. Para fazer as mãos, eu cortei dois círculos de 6 cm, vou alinhavar e encher com plumante. Para fazer o sapatinho, eu cortei dois círculos de 8 cm e enchi com plumante, eu estou usando o cetim. Eu cortei um tecido de 30 cm por 8,5 cm, dou uma dobrinha aqui, junto aqui essas duas partes e vou alinhavar tudo. Isso aqui vai ser a gola do palhaço. E aí Para fazer a cabeça, eu cortei um círculo de 12 cm e enchi com plumante. Eu vou fazer o chapéu de feltro, vou mostrar para vocês aqui a medida. 8 cm de cada lado e aqui, de uma pontinha na outra, 13 cm. Aí vocês puxam um pouquinho aqui para baixo, vamos ver a medida daqui para baixo. Olha só quanto ficou, 3 cm. Para fazer o cabelo, eu peguei dois fios de lã e dei dez voltas. Eu cortei as pontinhas ao redor de dois deles. Amarro aqui no meio e acerto as pontinhas. Dei seis voltas ao redor de dois dedos. Para fazer a gravata, eu cortei um feltro de 3 cm por 5 cm. Desenhei o rostinho com a caneta Acrilex e caneta Micron 005, e tinta para tecido Acrilex. Olha que trenzinho mais bonitinho que ficou. Esse aqui eu não vendo, esse aqui vai ser para o meu neto Gael, que vai nascer em outubro, vou guardar para ele. E aí? E aí? E aí? E aí? E aí?